Muito obrigado, Gaby. Sr. Juncker, a situação em Portugal, no meu país, não é um caso único, mas é um caso exemplar. Depois de três anos de intervenção da Troika, que o Sr. apoiou, o país está confrontado com a maior e mais prolongada recessão económica desde a Segunda Guerra Mundial. Temos níveis de desemprego estrutural nunca vistos em democracia. Temos taxas de emigração e níveis de pobreza e de fome como nunca vimos nos 40 anos que temos de democracia. É preciso recuar aos negros anos do fascismo para encontrar uma situação semelhante do ponto de vista social. E convenhamos, Sr. Juncker, que aos cidadãos, aos trabalhadores, aos desempregados, aos reformados, aos jovens, aspiram a algo mais do que ao mercado único digital. Aspiram a algo mais do que à possibilidade de poderem falar ao telemóvel sem pagar homing. Aspiram a um emprego, a um salário, a uma pensão e a uma vida dignas. Mas há dois aspectos da situação portuguesa para o qual queria ainda chamar a sua atenção. Um tem a ver com uma economia perfeitamente destruída e em riscos de se tornar obsoleta. Os níveis de investimento na economia recuaram aos anos 50 do século passado. E a outra realidade é a dívida. Dívida que atinge mais de 130% do PIB. Para lhe dar uma ideia do peso desta dívida, direi que até 2020 entrarão em Portugal, vindos do orçamento da União Europeia, cerca de 11 milhões de euros por dia. Sairão do país sob a forma de juros este ano 19 milhões de euros por dia. No próximo ano serão 22 milhões por dia e nos anos seguintes será mais se nada fizer. E a pergunta que lhe quero fazer é a seguinte. Está disponível para aceitar a necessidade de uma renegociação da dívida pública de países como Portugal? Uma renegociação nos seus juros, nos prazos, nos montantes que permita fixar um serviço de dívida compatível com o crescimento económico? E a segunda pergunta, para terminar, o senhor reconhece no seu programa a necessidade de ajustar o estatuto do Reino Unido à vontade do senhor... Eu vou fazer uma pausa para que possa desligar o telemóvel. A segunda pergunta... A segunda pergunta... Eu sei fazer duas coisas em paralelo. Você escute e escreve tudo bem. E percebe português também? Pardon? Sim. Aguardava que colocasse os escutadores? Não, não, não. Eu cresci na parte do sul industrial de Luxemburgo. Muito bem. E meus cinco voisins são portugueses. Muito bem. Então a minha... Isso aqui é que eu sei muitas coisas do português. Muito bem. Então, vocês podem ser até mesmo mais breve, porque eu sei. Nesse caso, a minha segunda pergunta é a seguinte. O senhor reconhece, no programa que teve a amabilidade de nos enviar, a necessidade de ajustar o estatuto do Reino Unido à vontade do seu povo?